O que é isso? 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 Não há perigo? Aconteceu direitinho do jeito que o senhor falou. Tá todo mundo na cesala procurando os escravos fujões. Mas esse já tá um bem longe, fora de perigo. A casa está vazia então, e a Olivia? Ela saiu. A diva já arrumou os quartos, agora ela vai ficar lá pela cozinha. Obrigado, Elito. Não vou me demorar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo aí, Zelito? Eu estou procurando algum escravo-fusão aqui escondido aqui na casa, Diva. Um não acertou o seu Valdir bem aqui? Sabe que eu estou te achando muito desquisito? Vai cuidar do seu almoço, Diva. O seu gênio vai voltar para a família e está todo mundo nervoso aqui, procurando esses escravos que fugiram. Está tão interessado em ajudar o dono? Antes estava preocupado e revoltado com as moldadas contra o menino custódia. Agora? É, eles não deviam ter fugido. Só vão piorar as coisas. Sabe como o seu gênio é esquentado? Eu estou aí te desconhecendo, Zelito. Eu vou ver se o seu gênio e o seu Vitório já partiram atrás do... Se eles encontraram algum escravo-fusão, porque aqui na casa não tem nenhum escondido, não. Desculpa, desculpa eu ter entrado assim, estava com medo que me vissem. Seu gênio já voltou? Está atrás do escravo-fusão. Eu vou voltar para o meu quarto. Para todos os efeitos, eu não arredei o pé de casa. Veja lá, hein, Diva. Nenhuma notícia, Jesus. Fala com todos que eu andei. Pessoalmente, Dona Esther. Ninguém sabe do senhor, Inésio. E você, Cristóvão? Você esteve nas fazendas? Em todas as faminesas. Falei com um cara escravo que conheço. Ninguém viu nada, ninguém sabe mesmo do senhorzinho. Mesmo assim, continue perguntando. Alguma hora tem que surgir alguma informação. Zulmeira, na cabana de caça nem ensiná-lo, Dona Esther. Parece que seu Inácio se evaporou. Alguém se evapora sim, Rosélia. Nós temos que continuar perguntando, investigando, procurando, sem descanso, até descobrir o paradeiro do Inácio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai... 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 Acho que eu vou desmaiar... Os escravos... Não sei, eu acho que... Ai, Gino... Ai, tá dando uma quietura aqui... Ai... Ai... Não é febre, não. Acho que é... Vai ficar um calor, nossa... Ai... Não... 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 Não, aquela filha... Quero participar da busca nas estradas. Esses fusões não me escapam. Estão dispostos a tudo, patrão. Vitório... Pegue meu rifle de longo alcance. Está no meu quarto. Vai atirar, seu Higênio. Se eu avistar um desses fusões, quero cuidar disso pessoalmente. Miro... E arrebento. Tenho prejuízo porque perco uma peça. Mas dou um exemplo. Então vou buscar essa arma, patrão. Então vai, rápido. Tchau, tchau. O patrão vai gostar de saber quem está aqui. Você não vai... Cala essa boca. Além de assassino, é ladrão. Invade a casa do próprio sogro.